Meu irmão e minha irmã, nós estamos nos preparando para mais um festejo em honra à Mãe de Jesus. Agora, nesse período de pandemia, tudo será diferente. Não iremos mais celebrar na praça, iremos celebrar no da igreja, mas com a mesma fé, com o mesmo fervor, porque Deus estará conosco e Maria nos levando até Jesus. E o lançamento do nosso festejo eu quero convidar você. Agora, dia 28 de outubro, às 19 horas, você vai participar aí da sua casa, nos acompanhar aí da sua casa, pelas nossas páginas sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube, pela nossa página, na nossa paróquia. E aqui eu conto com você. Vamos celebrar o mesmo festejo, com o mesmo fervor, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de passar com serenidade, por tudo isso e no próximo ano, fazer o seu festejo. Melhor e mais bonito e mais agraciado ainda. Um forte abraço.